E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. Que racionais e que sabia. Seu filho quer ser nóis, olha que ironia. Já era humano, pode ser certeza que agora nós tiramos descompensos a você mil trufas e mil tretas. Mil trufas e mil tretas na maior disposição, porque a teta da vida é certo sem dinheiro. Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão. É parceiro aqui que eu tô ligeiro. Eu tô toda uma guardinha e fechado com os marrepeiros. Fechado com os marrepeiros e eu fechado com quem não pagão. Faz um rap verdadeiro, porque você de hoje é mofita. Descompeta, eu já vi uma bala 2015, muita treta. Agora só meu parceiro, eu consigo fazer no meu Stein Free. O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi. Não vai calma, não pode falar. Que rimou aqui, essa é a norma. Mas você nunca fez um rap entre o pão e a plataforma. Cala a boca, que eu tô persistindo. Cala a boca, que eu tô persistindo. Você não me viu, porque você tá vindo em casa me assistindo. Presta atenção no moleque, não tô puri pop. Cantei oito anos de hip-hop. Oito anos de hip-hop. No hip-hop eu sei que tem o rap. Só que eu sigo aqui fazendo a rima e isso eu trago aqui pros moleque. Tava que eu tinha assistindo, você fazendo um freestyle. Só que não era antes do vagão. O vagão não tem rap, tem como fazer live. Que legal, meu parceiro, tem ideia. Mas graças a Deus, aqui tem live. Cante campeão da aldeia. Cê tá ligado, meu mar, eu tô elaborando. O tempo passou, nós ganhei a grana com rap, isso tá avançando. Cante campeão da aldeia, da hora já assemelha. E mais onde vagão, campeão da linha vermelha. E mais onde vagão, campeão da aldeia, do 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 vagão que eu respeito é o salvador que tu imita. Palmas, Camila, que vai estar em soma! Ei, mano, cê tá em perigo comigo, porque sabe que aqui você não é o inimigo. Porque eu tô fazendo rima, cê tá num problema, eu não passo pano, eu tô poeta, eu só passo a pena. Cê passa a pena e tô com a pena, guarda, cruzou-se o inimigo que inimigo usa a gema e farda. Cê tá ligado, que eu peço, mas não faço, mostrando pra você que é bem tudo que eu peço. De repente, você é um agente da gente, eles usam o gema e cê tá preso na cadeia da sua mente. Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, carandiru. Carandiru, não, você só dá falha, tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha. Ei, até porque cê sabe como é, como um macumbunhão de maloqueiro rebelião. Sua rebelião da boca, a minha é do coração, então salve pros maloque, eu sou oitavo pavilhão. Pra mim, você é oitavo pavilhão, eu sou oitavo pavilhão, eu sou oitavo pavilhão, então eu vim só pra cansar. Você é oitavo pavilhão, pra mim é um cusão, veio de função, mas cê nunca vai tocar essa treta. Oitavo pavilhão, eu vou com arma na mão, mas perda quando troco, o anjo com acerto e troveita. Pelo contrário, essa é a poesia, nós põe com faca e camão, eles vêm de covardia. Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos, até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos. Quanto é o número dos mortos, nunca foi neta, pra cada piranha tem um postura reta. Ei, seria um juda traidor, pecador, não é merecido como rimador. Olha o nosso amigo, olha a porra. Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia? Típico menor, que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é, cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio, tava com a boca suja. Ei, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho. Ele me enganou, me ganhou, só é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. Ei, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prado você já perdeu, porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prado? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja, porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu. Então demorou, trago a esperança, hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tu tá aqui agora, esse é um stake. Eu te mato tipo underfake, errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira, pra cavar com esse underfake. Manda trazer a cadeira, corre! Yei, 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 sabe que eu tenho no coração. Ai, Prado, você tá muito emocionado, cê pergou pra sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda, depois vou dar um suplécio pra ver se a corda pra vida. Então apeta a peste, vai pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele fala até de erro, demorou, isso é que Gerardo já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda, quem não pode agarrar sou eu. O quebrada bom sempre chega e surpreende. Faz o que nós pode, pai, nunca nós se rende. Por isso nós mostramos as ideias diferentes. Cê já sabe, nós cantamos o que vivem, o que nós sente. Dá nota a gente, é o que nós fala. Mas se a vivência não é sua, mano, cê só tá metendo mala. Então dá hora, cora de paga de marginal. Que enquanto cê fala do que vem, eu sou hoje linal. Hoje linal, não foi ao contrário do que vendia. Falando de crime na periferia, coisa que só falava lá. Antigamente, faça que só sentar, você não via, mas durou pra sempre. Aê, sinceramente, você pra minha modinha, cê tá lembrado... Eu mandei quatro, vilão, manda quatro. Certo, já faz dia a linha. Olha esse mesmo, já continua. Aê, não leva não, mano, segue tranquilo e calmo. Cê sabe que eu vivo bem, mas através de mim vários salvos. E, cê sabe que também são vários salvos. Porque nós temos o que vivem, nós não escuta e fala o que sabe. Pergunta quem se deu a mão quando nós tava no vagão. Mas quando estoura no mundo, vários cedofilios. Olha esse ser, ó, esse luta, cada um na caminhada. Faz o possível pra dar nome pra quebrada. Não, eu faço o que eu posso, minha quebrada tá representada. E de onde eu venho, nós sabe a caminhada. Porque nós chega e surpreende, mas canta o que nós vive. Mesmo que rende, não canta o que vende. Tua quebrada hoje até tá representada. Mas cê vai voltar pra ela, tá sua palapidada. Aê, sinceramente, mano, eu venho do rima. Mas o que mais vende aí no mundo que eu saio é copaína. É, mas não sou eu que tô vendendo isso. E quando eu pego um mic diferente, eu não tô omisso. Não falo da boca, não falo do crime. Eu vivo com o mic, se é bom, sobe no rig. Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo. Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo. Nós vai mandando o acima, que é mil pima por minuto. Nós vai narrando aquele submuto. Imagina o menor que vê alguém que deixa a vivência dele ganhar um mudo. Tá rola com o trão e você é espelho com a toda quebrada. Mas eu vi falar um bagulho sobre sua caminhada. Mandou levantar a mão, mandou deitar no chão. Coral de céu, crime ou paga de coisa? Noite, pai, você se comprometeu, perdoa? Porque agora, mano, cê sabe que a mamãe ela venceu. É por isso que eu não falo só sobre meu freestyle e o seu. Você disse que a gente era os melhores, melhores estudantes do coliseu. Hoje a guia da vingança, eu vim buscar o prêmio de MVB, que era meu. Você quer o prêmio de MVB, aquele que você não buscou? Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desfibrilador. Então agora respeita o moço, patente alto, bica de grosso. Cê quer o prêmio de MVB, vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço. E mais um 10, 2, 1 e aí! Não tem requite, não importa o beat. Tá ligado que o Jocos PP é trago, ele não tem limite. Estou no prato, se ouviu aliado. Mas não tem requite, sabe que esse é o seguinte, caralho. Eu vim na busca de só um colar e aqui, ela vem ganhando a cabeça de Blit. Venha na cabeça, você é muito prepotente. Eu não vou levar sua cabeça, afinal você não foi tão inteligente. Você também carregou o meu trio, nós dois foi em pau a pau. A diferença é que eu carreguei o meu, e você pipocou na final. Não! Não, sabe por quê? Mas não eu sou verdadeiro. Como eu pipoquei na final, se eu dei o pau foi do seu parceiro? Não! E é fonte, eu ligado, tá ligado? Não aplaude, como que eu não fui o MVP único na noite que não perdeu um round. Não! Eu acho engraçado o JP do início ao fim. Fala que deu um pau no parceiro, mas hoje tá tomando um pau pra mim. Então agora, você tá ligado? Que pra você tá faltando respeito. Eu também não perdi nenhum round na noite. Então nós dois, eu mesmo feito. Não! Mas sabe por quê, mano? Que aqui eu explando. Eu não perdi um round. A nossa diferença é que eu competi todos. Sabe por quê? Tá fudido. Sabe por quê? Tá perdido. O único MC na história que foi para dois final seguidos. Dois final seguidos, você tenta. Mentira! Porque pra duas também foi o noventa. Hoje você se orienta. Não cumpre seu papel. O cordão no meu pescoço e no meu dedo, dois anel.